A Casa da Vovó Na Casa da Vovó não tem tristeza É realmente uma gostosura Tem forno de tijolo no terreiro Tem ovo de galinha caipira Bastante porco gordo no chiqueiro Tem tudo que a gente admira A Casa da Vovó é uma maravilha Todos os fins de semana reunem a família Vovó fica contente ao lado dos netinhos Abraça a flor e a dente seus netos com carinho A Casa da Vovó É uma beleza É uma casa cheia de fartura A Casa da Vovó não tem tristeza É realmente uma gostosura Tem forno de tijolo no terreiro Tem ovo de galinha caipira Bastante porco gordo no chiqueiro Tem tudo que a gente admira A Casa da Vovó é uma maravilha Todas os fins de semana reunem a família Vovó fica contente ao lado dos netinhos Abraça a flor e a dente seus netos com carinho Carinho Vovó Bebe Obrigado.